É sol, lua cheia Acordo abra a janela e vejo o cambirela que tudo me revela Me sinto muito honrado, feliz, abençoado de ter essa montanha em minha tela Acordo abra a janela e vejo o cambirela que tudo me revela Me sinto muito honrado, feliz, abençoado de ter essa montanha em minha tela É sol, lua cheia É sol, lua cheia Gostaria de dizer que o surf fez crescer a vontade que eu tinha de viver Acordar de madrugada, surfar com meus amigos, sempre na fé Fortalecer Fortalecer É sol, lua cheia É sol, lua cheia Quero te abraçar todo dia Sentir a paz e a alegria Caminhar junto com você O vale da utopia Paz e amor, energia Paz e amor, energia Montanha em minha tela Gostaria de ter essa montanha em minha tela Gostaria de dizer que o surf fez crescer a vontade que eu tinha de viver Acordar de ter essa montanha em minha tela Acordar de madrugada, surfar com meus amigos, sempre na fé Fortalecer 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 É sol, lua cheia É sol, lua cheia Lua cheia Lua cheia É sol, lua cheia Lua cheia Lua cheia E ela